Newton Record, the best to do WK, K, K E se nós tivermos a sol Vamos nos agarrar É que não trouxemos a sol Para ficar no suba Yeah, hey, hey Hey guy, you know Hey guy, you know Hey guy, you know Hey guy, you know Vem, moça, vou sentir esse teu cheiro Eu não quero ler, eu só quero, pero Não tô a ser malandro, tô a ser sincero Não me desespero, por ti hoje espero O que eu tenho é o que tu também tem No fundo eu sei que tu me entende Os homens não são tolos quando sabem muito Mas o pouco que eu sei é que hoje a noite tem Então tenho que te entender Fazer entre quatro paredes Aquilo que tu sabes que o teu ex não fez Eu faço o que me apetece Não vem com essas truques, baby, deixa disso Não só teu inimigo unir Isso, já disse que eu te amo, tu bem sabes disso Só quero ouvir os teus emissões Vamos nos agarrar É que não trouxemos a sol Para ficar no suba Yeah, hey, hey Hey guy, you know Hey guy, you know Hey guy, you know Hey guy, you know Os homens não são tolos quando sabem muito Mas o pouco que eu sei é que hoje a noite tem Tá no suba Yeah, hey, hey Tchau 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 Tchau.